As empresas que trabalham com suínocultura e avicultura hoje é igual, é linear. O que um tem, o outro pode ter. Se não, você cria uma competição desleal. É uma regra que tem que ser igualitária para todos, porque você dá competitividade à cadeia produtiva. Então, nós temos muita tranquilidade nisso. São delatores que aproveitaram de um momento, roubaram o Brasil, que eu já te falei aqui no teu programa. Nós prestamos contas, entregamos documentos, não temos nada a esconder e eu sempre acredito que a verdade sempre prevalece a mentira e, mais uma vez, eu acho que a verdade está prevalecendo pelo pensamento e, principalmente, o que você mesmo falou do pensamento e do que as pessoas do Mato Grosso do Sul que acreditam no nosso governo. Agora, caravana da saúde é um dos símbolos da sua campanha. Não é uma medida paliativa? Ou seja, ela não impede que algo permanente seja trabalhado ao invés de ficar numa sequência sazonal? Por que não se investe permanentemente num atendimento mais forte em saúde ao invés de se trabalhar a caravana? Tá, tá. O investimento da saúde equivale à regionalização. Hospital em Cochim, hemodiálise. Hospital em Ponta Porã, com UTI, com tomografia. Em Nova Andradina, que não tinha. Santa Casa de Corumbá. Hospital Marechal Rondô, em Jardim. Aqui da UANA, com 17 máquinas de hemodiálise. Hospital do Trauma, que há 21 anos atrás iniciou e nós terminamos, equipamos e colocamos em funcionamento. Hospital do Câncer aqui, que era uma obra inacabada de 14 anos. E, se você for lá hoje, você vê 20 leitos de UTI. Isso é o que vale. A caravana, Tatá, é para tirar do sofrimento 70 mil pessoas que estavam na fila o dia que começou o nosso governo. Se a gente não fizesse a caravana, elas estariam na fila até hoje. Sabe quantas pessoas passaram por cirurgia até ontem? 67 mil cirurgias. Você encontra pessoas no Mato Grosso do Sul inteiro, agradecidas pela oportunidade. Lógico que a gente não vive de caravana. Caravana foi um trabalho específico, um programa, para tirar dor e sofrimento de pessoas. O que vale é a regionalização. Agora, enquanto tiver uma pessoa na fila aguardando por cirurgia e eu for governador, eu vou continuar com o programa Caravana da Saúde, porque é muito triste você ver pessoas aguardando 20 anos e o Estado não proporcionava uma cirurgia. A fila era enorme. A fila diminuiu. E, se você andar nos 79 municípios, você vê o resultado. Então, nós vamos continuar com o programa e terminar a regionalização, porque os hospitais que estão sendo entregues, final do ano eu entrego Três Lagoas. Nós vamos com o Hospital Novo em Dourados. Então, tem uma teia que foi permeando pelos municípios que evita a migração de pacientes para Campo Grande, porque antigamente tudo acontecia em Campo Grande. E hoje, nós temos atendimento em vários locais do interior. É a impressão que fica da Caravana da Saúde, que, por exemplo, atende cirurgia de catarata. Mas e, por exemplo, o cidadão que tem um problema na uretra, a mulher que precisa fazer a ligação de trompa, ou então a pessoa que precisa de um atendimento no joelho? Esse final de semana, o Hospital Regional, aqui de Campo Grande, fez 39 cirurgias, ortopédica, urológica, ginecológica. Então, não é catarata só. De catarata, especificamente, foram 41 mil cirurgias de catarata. O restante são as outras especialidades. E essa fila não andava. Não andava por quê? Porque o governo não propiciava isso à população do Mato Grosso do Sul. E nós propiciamos. E acredito nesse programa. E se eu for governador, enquanto tiver uma pessoa, a Caravana da Saúde vai continuar. Em 2014, o senhor foi perguntado aqui, inclusive, pela nossa equipe de jornalismo, se o senhor trabalharia mais fortemente, se o senhor teria coragem de mexer nos benefícios da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, de todos os poderes que nós sabemos que hoje recebem valores nababescos, milionários. A gente tem aí o Tribunal de Contas que um conselheiro é 100 mil por dia. São 7 ou 700 mil por dia. O senhor pretende trabalhar isso agora, nesse governo, já que a gente sabe que não se mexeu no salário nem nos penduricalhos desse povo aí. O penduricalho não é questão do décimo, é transferência do Executivo para os poderes. Nós criamos teto de gasto. Hoje, para ampliar gasto no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas, na Assembleia Legislativa, na Defensoria Pública e nos poderes, no Ministério Público, tem uma lei. Eles só podem crescer o gasto em 2019 à inflação do ano de 2018. Eu aprovei uma emenda constitucional. Isso está na Constituição do Mato Grosso do Sul. Antigamente ia crescendo a despesa deles ao léu. Hoje acabou isso. Hoje tem teto de gasto. Foi um dos únicos estados brasileiros que conseguiu implantar teto. Então, o Tribunal de Justiça, para a despesa do ano que vem, o que ele pode crescer? A inflação desse ano. Isso acabou. Por 10 anos, essa é a regra estabelecida. E quem que teve coragem de enfrentar isso? O nosso governo. Para todos os poderes. Agora, quando você transfere o dinheiro, você não interfere na gestão do dinheiro. Aí é problema lá interno. Se eles vão criar penduricalho, se eles vão criar auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio as coisas. Isso quem faz é o poder. Agora, o executivo, que é quem arrecada o dinheiro do povo e transfere para os poderes, fez o seu papel. Emenda constitucional, teto de gasto. Ninguém mais vai ampliar gasto aqui, os poderes, que não seja a inflação do ano anterior. Então, hoje tem uma regra e essa regra ajudou muito para a gente estabelecer uma transferência normal, mas que não vai crescer tirando dinheiro de áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança pública. É, a gente fala em não crescer, mas a gente entende que já cresceu num limiar que é simplesmente absurdo para uma sociedade que sofre com segurança pública, com falta de postos de saúde ou um atendimento de saúde mais amplo. É por isso o questionamento. Eu queria lhe perguntar sobre o Alckmin, que é o candidato do seu partido e que bate veementemente na figura do Bolsonaro com críticas, porém aqui no Estado o senhor já declarou, inclusive abertamente, apoio ao Bolsonaro. Como que é? Eu não declarei apoio ao Bolsonaro. O senhor já mencionou em alguns eventos. Eu disse que na nossa coligação, nós temos dois partidos, que tem dois candidatos a presidente da República. O PSDB, que é o meu partido e é o candidato geral do Alckmin, é quem eu vou votar, eu acredito, e acho que ele é importante para o país, porque é uma pessoa equilibrada e responsável. E nós temos o outro partido, que é o PSL, que é do Bolsonaro, que coligou com a gente também, faz parte dos 12 partidos coligados. Então nós temos dois candidatos a presidente da República. A escolha, Tatá, é da população. Agora, independente de um ou outro, quem ganhar a eleição vai ter que fazer mudanças estruturantes no Brasil, porque o governo federal está caro para nós. A União arrecada muito e transfere pouco para o cidadão. De cada R$ 100,00 que você paga de impostos, R$ 68,00 fica com o governo federal. Só R$ 32,00 votam para os estados e municípios. E a gente tem que dar conta de um monte de coisas. Então, a eleição presidencial está aberta hoje. Nós temos dois candidatos e nós estamos recomendando o voto naqueles dois que fazem parte da nossa coligação. Candidato, sobre a fronteira Brasil-Paraguai e o tráfico de drogas, contrabando, a gente teve policiais aí que foram presos recentemente. E, geralmente, quando se questiona isso, se atribui a culpa ou a responsabilidade só ao governo federal. O que, efetivamente, se o governo federal não nos ajudar, o que o Estado pode fazer, mas de forma contundente? Tatá, o Estado está fazendo. Vou dar só um número para você. 2016, 136 toneladas de drogas. 2017, 437 toneladas. Sabe quem que aprendeu? Departamento de Operações de Fronteira, Polícia Rodoviária Estadual. Por quê? Porque eles estão presentes na fronteira. Eu não fujo da responsabilidade do Estado. Nós colocamos Mato Grosso do Sul como o terceiro Estado mais seguro do Brasil, enquanto explodiu a violência no Brasil. Campo Grande é a segunda capital mais segura. E tem problemas. Agora, você imagina se o governo federal, que cuida das fronteiras... Porque o louco lá dos Estados Unidos, o Trump, quer construir um muro da divisa com o México. Eu não quero o muro, mas eu queria a presença das forças federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Guarda de Fronteira, o Exército, blindando a fronteira do Brasil e Paraguai. Sabe por quê? Você evita a entrada de drogas e armas que vai para o grande centro. Um minuto e trinta a gente tem até o final. Eu acredito muito que a gente vai avançar bastante nesses indicadores de segurança com a presença do governo federal nas fronteiras. Eu queria perguntar sobre os candidatos. Eu vou falar o nome e o senhor rapidamente me diz o que lhe vem à lembrança. João Alfredo. É um biruta de aeroporto que atira para todo lado. Júnior Mock. Representa o André Putinelli e o Michel Temer. Amaduce. Amaduce é o velho PT, né? PT velho de guerra. Bluma. Bluma é injusto e não tem proposta nenhuma. Odilon de Oliveira. É o lobo vestido em pele de cordeiro. O senhor tem um minuto, menos de um minuto, para as suas considerações finais. Agradecer a você, agradecer àqueles que nos assistem, dizer da importância do momento político. Seguramos a crise no Estado. É um dos que mais investiu. Geração de emprego, oportunidades, trabalho, responsabilidade. Ingestão não tem milagre. E eu gostaria de pedir de novo a sua oportunidade. Pedir aqui ao Tata, a equipe aqui do SBT, um voto de confiança para continuar mais quatro anos governando. E a vocês que nos assistem, para a gente trabalhar com responsabilidade, com transparência e com decência para esse Estado maravilhoso que é o nosso Mato Grosso do Sul. e que é um dos melhores Estados do Brasil para se viver. Por isso, peço o seu voto. No dia 7, vote 45. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, candidato. Desejo aí uma boa caminhada e um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. A gente está dando continuidade, então, aqui. A gente está dando continuidade, então, aqui 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 está dando continu